Abertura 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 Encontrar alguém que ocorre o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não 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 Oh, oh, oh Eu vejo você em tudo que vejo Em todos os cantos, em toda canção Mas quando me dei num pensamento Meu contentamento é uma louca paixão Gosto de te amar, de te querer De me entregar, ficar contigo Sentir o calor frio, te esperando Ansiosa, mas também Não gosto de ficar Sofrendo por você Querendo te amar Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que eu sinto Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que eu sinto Por você Eu vejo você em tudo que vejo Em todos os cantos, em toda canção Mas quando me dei num pensamento Meu contentamento é uma louca paixão Gosto de te amar, de te querer De me entregar, ficar contigo Sentir o calor frio, te esperando Ansiosa, mas também Não gosto de ficar Sofrendo por você Querendo te amar Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que eu sinto Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que eu sinto Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que eu sinto Por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender a dor que sinto Por você Por você Quando você se aproximou e me parou na rua Meu coração quase deu piripaque Eu viajo na maionese e eu parei na sua Quando me disse se é sua metade Será que foi de verão? Foi de brincadeira Linha na fogueira pra mim, sem ver Será que vai rolar? Será que foi de verão? Tão me aleijando na chuva Quero me molhar Imaginando o teu corpo Vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mais de 100 Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Barco pra mim, barco pra mim Barco pra mim inteira Vivo perdida no mundo da lua Vivo perdida no mundo da lua Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Eu te amo Você é tatuagem Barco pra vida inteira Caiu na sua veia Você é tatuagem Barco pra mim inteira Barco pra mim inteira Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Obrigada, meu Deus, música, meu Deus Valeu a todos os nossos concursos Muito obrigado de coração Valeu, goleada Obrigada, Brasil Obrigada, meu Deus Obrigada, Brasil Aleluia Aleluia Obrigada, Brasil Obrigada, Brasil Obrigada, Brasil